Fala galerinha, jazão player na área, é galerinha, hoje vamos aí com a iniciativa play at home da playstation com o jogo horizon zero down, espero que curtam, se vocês gostam desse tipo de conteúdo eu peço para você que se inscreva no canal, que a gente vai sempre estar trazendo novidades aí, apesar do jogo não ser tão novo assim, mas é uma novidade do play at home, beleza galera? também tem mais dois outros jogos aí que a gente está jogando, que é o Red Dead Redemption 2 e o Spider-Man do PS4 e também a gente vai começar aí, logo menos aí, a série do Days Gone, beleza galera? a gente vai começar junto aqui, eu vou iniciar o game junto com vocês aí, valeu, bora jogar jogo produzido pela guerrilha conta a história de Aloy, uma exilada em busca da verdade a gente vai fazer esse início de gameplay aí, espero que curtam, esquece de deixar aquele like aí, e bora lá galera, começou o que foi agora? não gosta do frio? vamos sair hoje, temos um ritual para realizar, você e eu aqui, vista isso, pertencia a minha filha, ótimo, hoje eu direi seu nome garota, mas será que a deusa o dirá de volta? normalmente são as mães que declaram, mas você não tem, o vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados mesmo assim, mesmo assim, seguimos os rituais da tribo, não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa mas a maldade deles os amaldiçoou, para nós restaram os esplendores da criação, feras de ar, água, terra e de aço uma coisa é caçar uma fera, outra é caçar uma máquina, é preciso ser humilde e respeitar o poder delas, vou te ensinar isso o dia grande matriarca grande matriarca grande matriarca o que ela faz aqui? ela pretende proibir o ritual? não, 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 levante-se, já está na hora, e sim, você pode falar comigo, você veio abençoar o nome? já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? mas somos exilados você por escolha, e ela? bem, sou uma grande matriarca, Rost abençoo quem eu quiser então é uma honra sim, sim, agora vai, prepare-se para declarar, vá Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada, que seu amor aqueça a vida dela, como o sol na Cíntia aquece toda a terra, diga um nome! Eloi! e assim seu nome é abençoado pare com isso agora o que foi que fez? abençoei o nome de uma criança mulher teimosa, chama essa maldição de criança o que ela te contou sobre o nascimento exilado responda! eu só fiz o que vocês pediram criá-la assim nós não falamos sobre amor já chega e você abençoar o nome como se ela... eu sei o que devo a eles e a você estou aqui e aonde você for eu irei junto eu sabia muito bem o que estava fazendo e 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 Vamos lá. Rost, vem aqui! Rost! Rost! Não vai me ouvir? Um tipo de caverna? Bom, agora é agente do controle. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. O tamanho de caverna? Rost disse que nunca entre nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Tem alguma coisa ali. Se a gente consegue chegar lá. Onde dá não. Do lado de cá. Não tem nada. Não tem nada. Caralho. 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 Tem algo mais a frente. Fechado. É o que leva para um caminho específico. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Ah, o dispositivo que ela usa. Meia. -"As deas estas,我知道 em conta. É isso que euer fanbije! Maybe assim , Não dá para uma maxuação, para não tirar mais depois eça. Não dá para dar uma. Eu acho que ele lidou agora. Luzes. Por toda parte. Como ele faz isso? Ativa e desativa o foco apertando o R3. Então o nome do dispositivo é foco. Uma porta de metal. Fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Como será que abre? Uma forma. Ela se liga a porta de alguma maneira? Cadeado hulobrafo. Quatro. 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 Quadrado. Virar cadeado holográfico no sentido anti-horário. Bola. Virar cadeado holográfico no sentido horário. Vamos no anti-horário. Mais uma vez. Opa. Mudou de cor. A porta muda de cor também. É pronto. Encontre uma saída. Alguma coisa lá também. O que é aquilo? Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Tem um dispositivo. Igual ao que eu achei. O que é aquilo? O que é aquilo? É o melhor que eu posso fazer. Ele está atrás de você. Oi. Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. O que eu posso fazer? Ele está atrás de você. Oi. Parabéns, Isaac. Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. Mas é de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Feliz ano novo, querido diário Você acredita que a gente comemorou ontem? Pois é, comemoramos Mais ou menos A diretora Evans convidou todos a se reunirem na sala comunitária Não sei onde ela conseguiu os chapéus de aniversário Aquilo foi terrível Então estamos lá sentados, olhando o relógio bater meia-noite E eu pensando, será que sou o único que entende o simbolismo disso aqui? Até que valeria a pena se a Skylar tivesse enchido a cara de novo Mas parece que ela não quer repetir esse erro Tem mais coisa pra cá Vamos explorar aqui antes E no objetivo Virem eles em filas no salão comunitário Como o gado indo pro abate, mas sorrindo uns pros outros Diana entregando remédios como se estar vivo fosse uma doença, uma doa Não pra mim Eu não quero partir calado Eu não quero desaparecer aos poucos Eu quero um ponto final nessa vida Não reticências Saco Uma exclamação Se isso aborrecer Quem encontrar isso Que pena Eu não devo Mais Nada Pra ninguém Eu acho que se matou Acabou Vamos lá pro nosso objetivo 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 Por que morreram aqui? O que houve com eles? Não tem nada, tem alguma coisa aqui Talvez seja só disso que eu preciso, sabe? Aquele momento em que a porta abriu e você estava lá Com aquela roupa retrô e a forma como você sorriu Tive que desviar o olhar pra você não perceber Tava na cara Algo tinha florescido dentro de mim, sabe? Foi só um instante, mas eu sabia Sabia que a gente ficaria Nossa tradução, né? Tá bom, vamos continuar Tem mais um Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa sorte Digo, morte Desculpa, faz muito tempo e... Nossa, esses remédios que a Tiana nos deu não são brincadeira Então, certo Do começo, crianças Ave Maria Cheia de graça Ele me achou O Roche me achou Aqui Tô indo Mãe de todos, seja louvada Vem, garota Segura minha mão O seu lugar não é aí Venha Esses locais são proibidos, Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso na sua cara? Nada Achou isso lá embaixo? Não Dê pra mim Não Eloy Essas coisas são perigosas Não Bem Se você vai começar a fugir de casa Vai ter que aprender a sobreviver na natureza Vamos, Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Essas formas todas O que significam? Saque seu arco Arco? Chega de falar com esse brinquedo Vamos até o vale agora Venha A mata pode ser perigosa, Eloy Você precisa ficar perto de mim e me obedecer Eu sei Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem Então vamos começar por aí Pegue esta bolsa medicinal Eu vou te mostrar como enchê-la Está vendo esta planta aqui? É uma cura bágrina Pegue os frutos e coloque na sua bolsa Coloque os frutos de cura bágrina Ei, Eloy Venha logo Pegue os frutórdico Agora, coma os frutos Apeque para cima Para a sua bágrina E a vida De sua boca E a mente Para a sua bágrina O gosto pode ser amar Mas eles podem salvar sua vida Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos Enlace? A tribo Nora cuida destas terras E mantém as máquinas mais perigosas longe daqui Normalmente Mais rio abaixo Vamos encontrar um rebanho de máquinas E vou ensiná-la a caçar Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas O poder delas deve ser respeitado Mas estarei ao seu lado Eloy Uma máquina vindo Agache-se e siga-me até a grama alta Ali Agora se abaixe Não, Eloy Essas máquinas são chamadas vigias Você deve aprender a evitar seu olhar Se quiser sobreviver na natureza Eu vou te mostrar Escute bem e faça como eu Não se mexa Espere ela passar Agora fique abaixada E siga-me pela trilha até a grama alta Oh, mais uma Deixe-a passar Venha, volte por aqui Quanto mais devagar se mover Menos barulho fará E andar agachada faz menos barulho que de pé Espere Espere Bem parecido com os velociraptos Essa foi a última Vamos continuar Foi muito bem Eles não te viram nem ouviram Agora fique perto O rebanho deve estar logo à frente Olhos abertos Olhos fechados Mostra o seu nível de visibilidade Olha o menino Não é Quem é esse? Ignore-o Nós somos exilados e ele é da tribo Talvez ele não goste da tribo Então ele é um tolo Venha logo Vamos achar o rebanho Siga-me Lá, está vendo? Esses se chamam galopes Ah, passa Por que você os espantou? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem É melhor se aproximar com furtividade Não se preocupe Vamos alcançá-las mais adiante no vale Você vai ver Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão Por quê? Me obedeça, Eloy E pegue as pedras Eu vou te ensinar como usá-las Ótimo, isso mesmo Essas vão servir Siga-me As marcas ao redor do olho Mostra o tanto barulho que você está fazendo Quando estiver se movendo Aperte L3 para correr Ali o rebanho Certo É hora de jogar pedras Mas pedras não forem máquinas, certo? Não Mas podem distraí-las Levá-las para armadilhas Como aquele vigia bem ali Dê um jeito nele Ou vai alertar o rebanho E botá-lo para correr antes da gente chegar Alertar como? As máquinas conversam entre si, Eloy A menos que sejam silenciadas Agora você fica aqui, neste ponto Ao meu sinal Jogue pedras e atraia o vigia perto de mim Espere pelo meu sinal Segure Para olhar a pedra Deve ir para trás Eloy, jogue uma pedra perto de mim Jogue uma pedra para o vigia vir atrás de mim Pronto, venha garota Agora é seguro Limpe a presa Para que eu possa ensiná-la a fazer flechas Ótimo Agora Pegue caules de galho do rio Daquelas plantas ali Use os galhos como hastes de flecha E a sucata como pontas Segure o L1 para ver no meio de arma E vamos Seguir Ótimo Você nunca ficará sem flechas Se souber montar o que precisa Vamos fazer uso dessas flechas Siga-me Aqui Abaixe-se na grama E faça silêncio Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy Um galope Uma das máquinas mais fracas Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora Se não se cuidar Precisa estudar sua presa Sua pele é grossa Mas há pontos onde ela é vulnerável Como no ano Consegue dizer outro? O cilindro nas costas Ele é um ponto fraco? Sim Como você adivinhou? O dispositivo Ele me mostrou Esse brinquedo? Pare de brincadeira Agora, elimine aquele galope Mire no olho Ou no cilindro E se ele atacar Role e saia do caminho De novo Isso Continue atirando De novo Você foi bem hoje Mas ainda tem muito o que aprender Amanhã Treinaremos de novo O que foi isso? O garoto Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloy Depressa A esse Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloy São as algodão da São as algodão Descenas São as algodão Caso Muitos Estimais Coincidas Amor São as algodão As algodão Tua As algodão Aitudes Emão Tchau, tchau. Eu não posso salvá-lo. É só uma questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério, posso me esgueirar. Não fará isso. Quero ver, não. Boa atenção, cara. Boa atenção. Boa atenção. Eu tenho que ir devagar e em silêncio para passar por eles. Eles não podem me ver. Eles não podem me ver. Eu tenho que ir devagar e sem fazer barulho. Eu preciso ver por onde vão. 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 Eloy. Agora não é hora. Quem? Era minha mãe. Eloy. Já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era a recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas? Elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy. Somos exilados. Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta pra mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação. É um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Custe o que gostar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre que sair novidade, você vai estar sempre seu primeiro a saber. Beleza? Fica aí a dica também de jogo da campanha Play at Home da Playstation. Beleza, galera? Ótimo jogo, hein? Tô gostando. Com certeza vou fazer mais vídeos deles aí. Beleza, galera? Te vejo aí nos próximos vídeos aí. Valeu.